Heteroxenia, conhecido como coral pulsante, é uma verdadeira maravilha dos oceanos. Olá, pessoal do Rife Marinho! Aqui é o Adam do canal Rife Marinho, e hoje vamos mergulhar nas fascinantes características e cuidados desse coral incrível. Originário das águas quentes do Oceano Índico e do Pacífico, o heteroxenia é famoso por seus pólipos longos e finos, que se assemelham a cabelos dançantes na correnteza do mar. Esses pólipos são capazes de se estender e contrair, criando um espetáculo visual de movimento que é simplesmente hipnotizante. Você já viu um coral tão dançante quanto esse? É como se ele estivesse sempre se balançando ao som da música do mar. Esse coral é verdadeiramente uma joia dos recifes, formando colônias densas que podem crescer em diversas formas. Ele pode atingir tamanhos de até 30 centímetros, e suas cores vibrantes são um convite irresistível para qualquer aquarista. E, falando em cores, você sabia que os pólipos do heteroxenia podem mudar de cor dependendo das condições de luz? Isso torna a experiência de cuidar deles ainda mais interessante. Para garantir que o heteroxenia se mantenha saudável, é importante proporcionar um ambiente com temperatura entre 24 e 28 graus Celsius e um pH que varia de 7,8 a 8,5. Esses parâmetros são essenciais para o crescimento adequado e a saúde do coral. Já checou a temperatura e os níveis de pH do seu aquário? Um pequeno ajuste pode fazer uma grande diferença. Uma curiosidade interessante sobre o heteroxenia é que ele se alimenta principalmente de plâncton e pequenas partículas suspensas na água. Então, é fundamental garantir uma boa circulação de água em seu aquário, ajudando a levar alimento até os pólipos do coral. O que você costuma fazer para garantir a circulação da água no seu tanque? Compartilhe suas dicas! Além disso, o heteroxenia pode se reproduzir tanto sexualmente quanto assexuadamente. Ele forma novas colônias que podem se estabelecer rapidamente, o que é um excelente jeito de ver seu aquário se expandir. Alguma vez você já teve um coral se espalhando mais do que o esperado? É sempre um desafio manter o controle do espaço no aquário. E lembre-se, nosso conteúdo também está disponível em outros idiomas. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar uma hipada e se inscrever no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E na descrição do vídeo, você encontrará vários e-books gratuitos na Amazon Kindle. Um presente especial para nossos inscritos. Vamos juntos fazer do aquarismo uma experiência incrível!